Gente, agora vamos falar sobre o tempo, o tempo mudou, o fim de semana promete ser de frio e é sobre esse assunto que eu converso com as minhas colegas que estão aqui, em tela dividida no Balanço Geral, a Isabela Dota e a Grazi Guimarães. Olha, uma fala sobre Tainha e a outra fala sobre a situação dos moradores de rua, porque o frio está chegando, os abrigos já começam a ser montados e os municípios se mobilizando. Como que está aqui na nossa região, a Isabela Dota, bom dia, boa tarde para você. Bom dia, Caleb, bom dia, Grazi, a todos que acompanham o Balanço Geral, isso mesmo. Com as baixas temperaturas devido à frente fria dos últimos dias, a Prefeitura de Itajaí, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, está fazendo ações a fim de acolher pessoas em situações de rua. O Serviço de Abordagem Social realiza atendimentos diariamente por toda a cidade, com o objetivo de oferecer apoio a essa população, principalmente nos dias de frio intenso. O Serviço de Proteção Social está disponível 24 horas e, quando a população identificar algum caso de vulnerabilidade, pode acionar a abordagem social pelo telefone de plantão, que é um 4799198961, que também é um WhatsApp e ele recebe mensagens de texto. Nesse momento, as pessoas que necessitam de auxílio estão sendo acolhidas, recebidas nos dias de frio intenso e são encaminhadas para a Casa de Apoio Social, que ela é localizada na rua Vereador Claudino José Pacheco, número 88, ela fica no bairro São João. E também tem o Centro Pop, que é localizado na rua Francisco Delvan, número 67, que é no bairro Cidade Nova. Obrigado, Isabela. A Grazi Guimarães também está aqui com a gente para falar sobre esse pescado que é maravilhoso. E o pescado, o nome, ele já nos remete ao sotaque baiano, né? Por quê? Por quê, Grazi? Que é tainha, 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 né? Boa tarde. E aí, vai aparecer? Elas vão aparecer por aqui ou não, Grazi? Boa tarde para você também. Boa tarde, Caleb, Isa e a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha, a expectativa para a tainha nos próximos dias é grande. Isso porque uma frente fria que está chegando no Rio Grande do Sul deve fazer com que os cardumes venham aqui para o litoral norte, para a nossa região. Então, no ndmais.com.br, a gente entrevistou um pescador artesanal de Balneário Camboriú que fala sobre as expectativas da boa pesca nos próximos dias. Então, acesse ndmais.com.br ou mire a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. E para saber se esse frio vem mesmo... E aí